O treinamento desses remédios e alimentos em Cúcuta, na Colômbia, é uma provocação e que os planos da oposição são um show barato para derrubar o governo dele. A gente vai agora ao vivo à fronteira do Brasil com a Venezuela, onde está a repórter Erika Figueiredo. Erika, quais são suas informações agora? Oi Sandra, boa tarde para você. Exatamente agora há pouco a gente viu uma fila imensa formada na fronteira do Brasil e a Venezuela e não se sabe se depois desse anúncio a situação mudou. O número de veículos diminuiu por aqui, muitos motoristas vieram de Santa Helena de Airem, que é a cidade venezuelana mais próxima do Brasil, para fazer compras, para comprar alimentos. Eles estavam justamente temendo que a fronteira entre os dois países fosse fechada. A gente não sabe se essa diminuição no movimento tem exatamente relação com esse anúncio, justamente por conta também do horário. Esse horário por volta aqui de duas horas local, aqui no caso, Boa Vista, a gente tem uma diferença de uma hora. E a expectativa é que a noite seja aí fechada a fronteira e a gente vai seguir acompanhando. Sandra? Ok, Erika Figueiredo, muito obrigada. Então, nós falamos aqui de novo que o presidente Nicolás Maduro anunciou agora há pouco que o governo vai fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil nesta noite. Nós voltamos a qualquer momento e a cobertura completa você acompanha no Jornal Nacional.